O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu, amor? Te liguei várias vezes e não consegui falar com você. Mas eu não sei o que aconteceu. Ai, mas agora eu não sei o que aconteceu com a Amanda. Aconteceu o quê? Ele começou a me beijar. Fim mal, peraí, peraí. Fique parado. O que foi? Você se machucou. Você caiu. O que foi? O que foi? Então, mãe, foi isso que aconteceu. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Tá demais. Que houve? Foi só um... Que houve? Que houve?